Moremos agora ao tópico de análise e vamos falar sobre a ilha de Santo Antão que registrou nos últimos dias dois acidentes e com feridos graves. Elisandra, apesar desses acidentes, a ilha tem registrado e com frequência casos de sinistralidades rodoviárias. Exatamente, Elisabeth. Infelizmente, dizer que ainda na última segunda-feira a ilha registrou mais um caso. Desta vez foi na cidade do Porto Novo, em que, de acordo com informações, houve embate entre duas motos que resultou em dois feridos, um dos quais com alguma gravidade. Os acidentados foram socorridos pelo corpo local dos bombeiros voluntários na ilha e estes foram levados aos serviços de urgência no Centro de Saúde do Porto Novo, onde foram submetidos a exames. De realçar que este é o segundo acidente de viação ocorrido em dois dias na cidade do Porto Novo, resultando em três feridos, dois dos quais com alguma gravidade. Já no passado sábado, o embate entre uma viatura ligeira e uma moto nesta cidade do Porto Novo provocou mais um ferido com uma certa gravidade. Este é pelo menos quatro acidentes de viação ocorridos nos últimos tempos no Conselho do Porto Novo, que resultaram em mais de uma dezena de feridos. Elisandra, os condutores estão a contribuir para que haja uma redução de sinistralidade nas estradas em Santo Antão? Sim, Heloisa, ao que tudo indica, estes condutores têm cumprido com as regras de trânsito. Entretanto, uma das preocupações dos condutores das Ilhas das Montanhas tem que ver com a questão das estradas, que sempre têm vindo a chamar atenção por esta situação, uma vez que, dado as péssimas condições das estradas de acesso, têm provocado acidentes frequentemente e, por vezes, com vítimas mortais. Nesta quadra festiva, dizer ainda que as autoridades policiais têm em marcha, a nível nacional, o seu plano de prevenção, aliás, o plano operacional natal e final do ano, que consiste na prevenção da criminalidade e também de acidentes de viação. Ainda de referir que nos últimos dez anos, de acordo com os dados, ocorreram nas estradas do arquipélago cerca de 36.966 acidentes de viação, dos quais resultaram em 8.551 feridos e mais de 600 mortos. Portanto, infelizmente, a sinistralidade rodoviária ainda é uma preocupação significativa aqui no país.